Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A eterna desventura de viver A esperada de viver pelo amor do teu Por toda a minha vida De tudo o meu amor Seria tanto antes E com tal zelo e tanto e sempre Que mesmo em face do maior encanto Ele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada vão momento E em seu louvor é de cantar meu canto Rir meu riso E derramar meu tempo E ao seu pesar Ao seu contentamento Mais tarde quem sabe A morte me procure Não busque ser de quem vive Ou a solidão O fim de quem ama Eu posso dizer do amor Se não foi eterno Se não foi eterno Pois tu que chama Mas que seja infinito Enquanto a tua Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta tua Te apagar O que esta ausência tua Me causou Eu sei que vou sofrer Até na desventura Te viver A espera de viver pelo amor do teu Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar